O Senar Lagoas realizou no município de Jundiá os programas Útero é Vida e Próstata é Saúde. Em Jundiá, a realização de exames pelo Senar foi motivo de alegria para a população. Em frente ao posto de saúde, uma banda anunciou o começo dos atendimentos. A primeira parada dos agricultores foi na primeira unidade de saúde, onde foram realizadas dezenas de cadastros. Depois, um ônibus os levou para o outro centro de atendimento. Lá, homens e mulheres fizeram exames de PSA e citologia. Muita gente tem vergonha de fazer, né? Não faz com vergonha. Aí, quando adoece, quando vem cuidar, não tem mais jeito, não é isso? O câncer, muita coisa da mulher tem que se tratar, né? Porque se a gente se tratar, quem vai tratar? Só Deus e mais ninguém. Na triagem, foram medidos peso, altura e glicemia. Quem aproveitou a oportunidade foi o prefeito da cidade, que deu exemplo ao cuidar de sua saúde. Tem que dar o exemplo, né? Tem que dar o exemplo. Não só é trazer os outros para fazer o exame, a gente tem também que fazer o exame. Os exames de PSA foram realizados pelo biólogo Marcelo Elias e bateram o recorde de atendimento. Foram mais de 150 homens. Que, graças a Deus, aqui em Jundiá foi batida a meta do Senar, que o objetivo do Senar é a meta, que são 120 homens, mas só que eu já vou, nesse número, já bater essa meta, já hoje. E, graças a Deus, aqui em Jundiá o pessoal se dispôs, principalmente os homens, eles fizeram questão de se deslocar da sua casa até o consultório médico para realizar o seu exame. E, graças a Deus, aqui em Jundiá.